É tão bom sentir este clima de paz e harmonia, que invade o coração dos homens quando chega o Natal. Quem dera, se pudéssemos viver assim a vida toda. Quem dera, se pudéssemos não escolher nem datas nem momentos para sermos bons e generosos. O Natal deve ser uma bela data por toda a vida e em todos os momentos. Que o espírito natalino esteja com você, agora e em cada dia do ano novo que se aproxima. Assinado, James Douglas, Maria Dalva Estefany.